O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na terceira, entendeu? Você citou aí uma música evangélica que eu ouvia na igreja que minha mãe ia, que é trazer à memória aquilo que traz esperança. E o ser humano precisa de esperança. E se você notar, eu escrevi o livro O Homem Mais Inteligente da História. Eu fui um dos moradores ateus que pisou nessa terra. Talvez mais do que Nietzsche, do que Marx, do que Jean-Paul Sartre. Quando, como a minha teoria, estudo o processo de construção de pensadores, formação de pensadores, e eu estudei muitos pensadores e fui até esse homem que era o mais famoso da história e imaginava que encontrar um professor, um mestre, sem grande impacto intelectual, emocional, ou que revolucionaria a mente das pessoas... O John Lennon era tudo isso. Eu fiquei impressionado. O John Lennon era muito criativo. Estou brincando, a gente está falando de Jesus. Não, ele era muito criativo. Mas também tinha seus momentos de angústia, de humor depressivo. Isso é interessante. O maior ateu que já andou na Terra foi estudar Jesus Cristo. Qual foi o gatilho, cara? O que fez você ir por esse caminho? Como eu disse, eu estudo o processo de formação de pensadores. Como é que Einstein, com 26 anos de idade, 27 anos, abriu o leque da sua mente para produzir uma teoria fora dos muros de uma universidade, numa firma de patente, sem nenhum glamour intelectual? Isso é um objeto muito interessante de estudo. Como é que é? Ele não tinha nenhum orientador, professor, doutor. Um jovem que era tímido, que não deu certo como aluno, que tentou se colocar numa universidade e foi preterido como professor, não era eloquente e que tinha uma emocionalidade com viés depressivo. E mais para frente, quando já era famoso, internou um filho num manicômio e cometeu um erro crasso, porque não foi visitá-lo. O homem que mais conheceu as forças do universo, e ninguém fala sobre isso, ele foi derrotado pelas forças de um universo mais complexo que o mundo físico, a sua mente, porque o ambiente tétrico de um manicômio as alucinações, delírios do seu filho, que ele não conseguia usar toda a sua estrutura lógica, matemática e física para entender, porque não dá para entender, e deveria abraçar seu filho, porque ninguém é de seu menor valor, mesmo um psicótico, uma pessoa portadora de uma esquizofrenia, tem uma complexidade e deve ser valorizado como um ser humano único e repetível. Einstein não fez isso. Então, enfim, eu estudei a mente de pessoas que conseguiram libertar o seu imaginário e eram seres humanos e falharam dramaticamente por um lado. Também Freud viveu esse drama entre a intelectualidade e baniu da família psicanalítica quem pensava contrariamente às suas ideias, como Jung e Adrian. O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na...